Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo muito legal pra compartilhar com vocês Quem me acompanha nas redes sociais e se você não me acompanha ainda, é só acompanhar lá no Instagram Lá no Facebook, que eu posto toda a nossa rotina, tudo que tá rolando do lado de cá E pra não perder nenhum vídeo, também já se inscreve aqui no canal e chega de jabada, porque vamos ao vídeo que é o mais importante Então quem me acompanha sabe que os meus filhos estudam na rede pública de ensino, sim, eles estudam na rede da prefeitura E a prefeitura todos os anos dá o material escolar pra eles, o que é muito legal, o que a gente economiza bastante Porque pra quem não sabe, eu tenho dois filhos, então já é uma economia muito legal Lógico que eu, como uma mãe que adora fofuras, adora coisinhas bonitinhas, sempre acaba comprando alguma coisinha bonitinha pra eles Um caderno bonito, uma caneta da Barbie, então se você me acompanha, você já viu também que eu comprei pra Karina E hoje eu vim compartilhar com vocês o que vem na caixinha da prefeitura, o que a prefeitura manda de material Que por sua vez é um material bem completinho e eu sou muito grata, então vem comigo pra vocês verem o que vem na caixinha das crianças Bom pessoal, essas são as caixinhas da prefeitura, então vem assim ó, essa é a da Karina e aquela ali é a do Caio E elas vêm assim, geralmente demorava bastante pra chegar, chegava lá pra abril, maio, sabe? Bem, bem avançado no ano mesmo, é a primeira vez que os meus filhos estudando em escola da prefeitura Recebem o material logo no início do ano, assim, logo na primeira semana Então isso eu achei um ponto bem positivo Embora os materiais sejam dados, né? E as pessoas alegam, ai, mas tirou dos seus impostos e tal Gente, eu sou grata da mesma forma, porque eu acho muito interessante De qualquer forma, um pai que também tem um filho numa rede particular Ele também paga imposto tanto quanto eu e ele tem que comprar o material dos filhos dele Então a gente tem que parar um pouco de reclamar das coisas e ser mais grato, né? Então, assim, eu sou muito grata por essa caixinha Eu já economizo bastante, né? A prefeitura cedendo esse material pra eles Porque são dois filhos, gente, imagina se eu fosse comprar tudo isso Então, chega de ficar falando Eu vou mostrar pra vocês, eu vou começar por essa aqui, ó Que é a da Karina A Karina, ela tá no segundo ano, ela tem sete anos Então veio essa caixinha pra ela E eu vou mostrar no detalhe pra vocês tudo que vem dentro dessa caixinha Vamos lá? Bom, começando aqui pela caixinha da Karina, né? Ela vem assim, bem cheinha E esses são os materiais que a prefeitura manda Eu confesso pra vocês que não são materiais, assim, de última qualidade Materiais, assim, de uma tecnologia surpreendente, né? Tipo um lápis de cor, Faber-Castell Mas são bem usáveis, tá, gente? Então, assim, dá pra economizar bastante, então E aí, à medida que vai dando, a gente vai intercalando também com materiais de qualidade Materiais bonitinhos, conforme eu falei pra vocês, né? Pra Karina, eu comprei algumas coisas bonitinhas da Barbie Pro Caio, já comprei um caderno todo, alá, menininho, sabe? Carro, skate, essas coisas Então, a gente vai intercalando aí aquilo que a gente compra Com aquilo que a gente recebe da prefeitura Então, pra começar aqui, vem uma caixinha de giz de cera, tá? Ela vem já com o símbolozinho da prefeitura, assim E a gente tira assim, ó Bem legalzinho Aparentemente de uma qualidade usável, tranquilo Então, bem legalzinho Então, vem a caixinha de giz Vieram duas colas brancas Normal Dessa vez, eu não me recordo se da outra vez tinha Mas dessa vez, veio bastante, assim, destacado O logo da prefeitura Nos itens Não lembro se da outra vez tinha Mas eu não me recordo, acho, de ter assim, não Veio uma tesourinha Normal pretinha O ano passado veio colorida Vem um kitzinho de canetinha Que, inclusive, é a mesma marca que eu compro no Armarinhos Fernando pra eles Então, se não viesse, eu ia comprar bem essa pra eles, né? Que é baratinha Aí vem uma agenda escolar Que é muito importante, né? Assim, ó Bem legalzinha Aí vem uma caixinha de lápis de cor De 12 cores Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Ó Normal, como qualquer outro lápis de cor Aí veio um estojinho Tem um embleminha aqui da prefeitura Não sei se vocês estão conseguindo ver A iluminação não tá ajudando Mas tem um emblema aqui de alto relevo da prefeitura E é assim, ó Estilo latinho Vem um caderno de desenho De 100 folhas Ele é bem grandinho, ó Vem 96 folhas Normal Agora eu te pergunto O que esse caderno deixa de ver se fosse um caderno de marca cara Tem mãe que tem vergonha de usar o material da prefeitura Gente, eu não tenho Eu tenho muito orgulho de mostrar E dizer sim Que os meus filhos estudam na prefeitura E vieram também Um, dois, três Quatro cadernos Desses normais assim Tá vendo, ó O que pro Caio vai ser até melhor Porque o Caio, ele esse ano vai ter várias matérias Mas eu vou mostrar a caixinha dele pra vocês E aí vem com essas artes aqui Que eu acredito que algum convênio da prefeitura Deva ter sido feito por alguma criança Deve ter uma explicação Aqui, ó Capa Guilherme Eufrásio da Silva Emef Teófilo Benedito Otonio Olha que legal, gente Deve ser Eles pegam a arte das crianças E imprimem nos cadernos Achei muito legal E tem esse aqui Esse aqui, ó O nome do artista Mirim é Isabelle Caroline Cardoso Santos Que fez essa arte Muito legal, né? Então vieram quatro cadernos assim Desse grande Normal Deixa eu abrir pra vocês verem Tá vendo? Super usado É folha de qualidade Não é folha É... Folha molinha, sabe? Folha normal Como de caderno normal, ó Folha normal de caderno normal Foi bom, né? Mas é pra vocês entenderem Que não tem problema nenhum Usar o material da prefeitura Vieram três lápis preto Escrever Duas borrachas Daquela assim, ó Com capinha Tá vendo? Duas borrachinhas Dois apontadores Com recipientezinho E uma régua Com embleminha da prefeitura Uma régua de 30 centímetros E essa foi a caixinha da Karina, gente Super repleta Super completa E... Falei pra ela Deixa só a mamãe fazer o vídeo Que a mamãe já vai encapar Seus cadernos Já vai fazer todo o dentinho Etiquetar E aí você já pode levar O seu material pra escola Agora eu vou mostrar A caixinha do Caio Bom, gente Essa aqui é a caixinha do Caio Ele recebeu Dois dias depois Que a Karina Então também agora No começo do ano E a caixinha dele Veio isso Vamos ver se tá Igual ou diferente Da Karina O que eu percebo De diferente É que veio Apenas uma cola Então eu não sei Se ele abriu Eu creio que não Porque tava fechadinho Ele me entregou fechada Então veio uma cola Veio o Gigi Cera, né Igual o da Karina Ah, lembrando Que o Caio, gente Ele tem 11 anos E está na sexta série Então essa foi a caixinha Equivalente pra idade dele Eu tô vendo assim por cima Parece que é a mesma coisa Veio um kitzinho De canetinha Igual o da Karina Aí veio a agenda O lápis de cor O estojinho De latim Dois apontadores Ele veio Quatro lápis de escrever Que eu acho que Como eles são maiores, né Eles escrevem mais Utilizam mais Vieram também Duas borrachas Quatro cadernos Com a mesma estampa Dos cadernos Do kit da Karina E uma régua Igual a da Karina Tá? Então o que eu percebi Que no do Caio Veio a menos Uma cola E a menos Um caderno De desenho O que pode ser Por conta da idade, né Ela recebe o caderno De desenho Porque ela tá Em fase de alfabetização E a cola Também não veio Talvez porque Eles não trabalham Tanto com colagem E é isso, gente Essa é a caixinha Dos materiais Da prefeitura Quero mais uma vez Ressaltar Que eu sou muito grata Por esse É... Eu pago por ele, né Em forma de imposto Mas de qualquer forma Eu sou grata Porque recebo Porque economizo Não pago duas vezes, né Porque o imposto Não deixaria existir Se eu não recebesse O material escolar O ano que vem Vai ter? Não sei Só sei que até hoje Veio o material E eu sou muito grata E é isso Eu estou dizendo Que eu sou muito grata Várias vezes Porque realmente A gente tem que ser E é isso Espero que vocês tenham gostado Matou a curiosidade De quem tem filho Em rede estadual Ou rede particular E queria saber O que vem na caixinha Então esse é um material novo Das crianças desse ano Que eu ainda vou emperequetar Todo, com certeza Se você gostou do vídeo Deixa aquele like do amor Eu vou ficar muito, muito, muito Muito feliz mesmo Se inscreve no canal Porque tem muita coisa boa Vindo por aí E acompanha nas redes sociais Porque lá eu posto tudo Exatamente tudo O que está rolando Do lado de cá Fiquem com Deus meus amores E até a próxima Tchau, tchau